e os queridos aqui nessa parte a gente vai estar pegando o rango que ele que é o número 32 do palpédio ele fica em todo mundo de toda essa área aqui assim família beleza o caso temos um ali na frente ó 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 e É bom meus queridos Se esse vídeo foi útil para vocês já deixa o teu like não acessa meu teu compartilhamento depois é importante demais para o nosso trabalho importante mais para o nosso crescimento assim como também teu comentário manda aí na parte de baixo o vídeo lhes ajudou Assim como suas dúvidas e sugestões E não deixe de assistir aí a playlist Que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo Com todas as nossas dicas e explorações Daqui de Power World Certo então? Vou ficando por aqui Forte abraço a todos, tamo junto que é nóis meu povo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho